Vamos falar com Deus. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, de joelhos eu me coloco diante de Ti, aqui no tempo de Salomão. Juntamente com milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo afora. E eu quero pedir, especialmente por esta pessoa que desistiu dos seus sonhos. As coisas vêm acontecendo de forma triste, drástica, violenta, agressiva. Esta pessoa desistiu dos seus sonhos em meio a esta pandemia, em meio ao desemprego, às dívidas, à briga familiar entre a família dela e a família do seu esposo, entre os filhos. Meu Deus, eu não sei qual é a situação desta pessoa, mas eu sei que o Senhor, como Deus, ouve a minha oração. E ouve também a oração dela. Fale, meu amigo, desabafe com Deus. Não fique apenas ouvindo a minha oração. Ele está aí com você no hospital. Você vai se levantar desta cama. Você que está em casa, em cima de um sofá, depressivo, com um punhado de medicamentos, para tentar contra a sua própria vida. Você que estava planejando se jogar da sacada do seu apartamento. Pare aí agora. Deus manda que eu te diga. Eu quero te libertar. Eu quero te abençoar. Eu quero te fazer feliz. Sim, meu Pai. Esta pessoa não conhece a felicidade. Então, agora, aonde quer que ela esteja no trabalho, aonde quer que ele esteja no presídio, esteja ele, meu Deus, desenganado, viciado, endividado, dá um sinal. Usa esta água, pois disseste, eu sou a água viva. Então, meu Deus, dê vida a todos que vão beber desta água, pois a declaramos consagrada como um ponto de contato, em o nome do Senhor Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Beba e receba a vida. Receba a saúde, força. Receba a paz. Aí onde você está. Toda angústia, toda tristeza, toda opressão, o vício, seja o mal que for. Agora, do alto da sua cabeça, planta dos seus pés. Se possível, coloque a mão e diga, saia! E eu digo, seja curado. Desde o templo de Salomão, eu ministro a sua libertação. Nunca mais você voltará a se drogar, a se prostituir. Nunca mais. Você voltará a dar desculpas para desobedecer a Deus. Mas o buscará e o servirá. E você que crê, entregue-se a Ele. Renda-se a Ele aí agora. Oh, Deus, obrigado. Iniciamos mais um mês. E que neste mês de fevereiro, que é o menor do ano, seja um mês abençoado. E os que creem, digam amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Que Ele ouve e responde a nossa oração. Faça uso do óleo consagrado que você recebeu no domingo passado na Igreja Universal. Porque as portas estão abertas. O Espírito de Deus está sobre você, para guiar os seus passos. Você recebeu milagres e livramentos, o batismo com o Espírito Santo, ou se fortaleceu na fé através dessa oração? Conte-nos sua experiência nos comentários. E compartilhe essa oração com seus amigos e familiares. Legenda Adriana Zanotto